Papapapá 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 Sim, cego pela chuva Caminhando sobre as nuvens Andando pelo céu Abro portas, sigo pistas Através de estradas De ruas douradas Sigo a sombra dos seus passos sem pensar Fecho os meus olhos e deixo você me guiar Sigo a sombra dos seus passos sem pensar Fecho os meus olhos E deixo você me guiar Sigo o rumo de qualquer destino Pra qualquer caminho Onde você possa estar A procura de qualquer sentido De qualquer motivo De qualquer motivo Fecho os meus olhos e deixo você me guiar Papapapapá Papapapá 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 Papapapapá Papapapapá